Queria que você respondesse com sinceridade se você calcula a sua taxa de conversão dessa maneira aqui, vamos lá. Imagina que no mês de julho você teve 20 vendas e nesse mesmo mês você teve 2 mil visitas na sua loja virtual. Isso significa que você teve 1% de conversão, correto? Você teve aqui 2 mil visitas, 20 vendas, 1% de conversão. Aí você pensa, bom, eu quero aumentar as minhas vendas, então basta eu trazer mais pessoas. Então se eu conseguir com 2 mil visitas fazer 20 vendas, se eu trouxer 4 mil pessoas, eu vou fazer 40 vendas? Responde com sinceridade se a conta que você faz quando você está projetando vendas na sua loja virtual segue mais ou menos esse raciocínio. Se a sua resposta foi sim, eu peço para você tomar cuidado com essa sua conta, né? Vamos fazer aqui um pequeno exercício. Imagina que aquelas vendas que você teve no primeiro cenário, 2 mil visitas, 20 vendas, A origem daquelas visitas, aquela origem de tráfego, veio através do Google AdWords, que você tem lá uma campanha de Google AdWords e veio através de remarketing, de pessoas que já tinham entrado na sua loja e você através de campanhas de remarketing trouxe as pessoas novamente para a sua loja. Então aquelas 2 mil visitas, imagina que elas tenham origem dessas duas fontes de tráfego aqui. E aí você conseguiu converter aquelas 20 vendas, converteu 1%. Se você conseguir aumentar o seu tráfego, aumentar as visitas da sua loja, como a gente colocou no exercício, para 4 mil, considerando as mesmas fontes de tráfego, né? Então você conseguir aumentar de 2 mil para 4 mil ainda usando o Google AdWords e o remarketing, é provável que você consiga alcançar aquela meta de vendas continuando com a sua conversão em 1%. Não é garantido, mas é muito provável que você consiga. Porém, pode acontecer o seguinte, já vi muitos casos, já vi exemplos de vários mercados, onde mesmo você colocando mais dinheiro no Google AdWords, mesmo você colocando mais dinheiro em remarketing, o Google não consegue entregar o seu anúncio para mais pessoas. Porque às vezes o público que você está anunciando é um público mais limitado, ou as palavras-chave que você está trabalhando são palavras-chave que não vão ter uma abrangência tão grande, não tem uma demanda de busca tão grande. E aí, por mais que você dobre a sua verba para conseguir atrair o dobro de visitas, pode ser que o Google não vai entregar a sua campanha para mais pessoas. Você não vai ter um número de cliques, porque você não tem demanda para aquilo dentro do seu anúncio. Mesma coisa no remarketing. E aí, nesse caso, você vai precisar recorrer a outras fontes de tráfego. E é nesse momento onde você recorre a outras fontes de tráfego que você tem que tomar muito cuidado. Aí você pode falar assim, bom, na minha campanha de AdWords, então, eu vou dobrar a venda. Se o AdWords, se o Google não entregar o meu anúncio, não tiver demanda para consumir aquela verba e trazer essas itens para a minha loja, eu coloco mais palavras-chave. Eu aumento a abrangência das palavras, dos termos que eu estou anunciando. Sim, você aumentando os termos, você colocando mais palavras-chave, é provável que você traga mais pessoas. Porém, não garante que seja um público qualificado, com a mesma qualificação que estava na campanha anterior. Só o fato de você aumentar a abrangência, mais termos, mais palavras-chave na sua campanha de AdWords, isso já não garante que a sua conversão se mantenha, porque você já está lidando com um público maior, um público mais amplo. Pode ser que esse público não tenha a mesma qualificação para compra como o público anterior. Então, mesmo você trazendo visitantes da mesma origem de tráfego, porém com essa alteração na campanha, provavelmente você não vai conseguir aumentar linearmente a sua conta, como a gente fez no começo da aula, dobrando o número de visitas, não vai automaticamente dobrar o número de vendas. Então, dentro do seu objetivo de dobrar as suas vendas, e para isso você pensa em dobrar as suas visitas, para manter aquela taxa de 1%, você na sua estratégia vai buscar outras fontes de tráfego. Então, além de continuar usando o Google AdWords e o Remarket, que já te trouxe aquela conversão de 20 vendas e 2 mil visitas, você vai ampliar. Além dessas, você também vai anunciar no Face Ads, no Insta Ads, e no Google Display, na rede de display do Google, que não vai aparecer na rede de pesquisa quando a pessoa digita, vai aparecer na rede de parceiros de outros sites, outros portais e blogs que permitem anúncios do Google de acordo com o perfil do público ali. Para essas fontes de tráfego, que aqui essas fontes de tráfego são consideradas mais para tráfego de aquisição do que para tráfego de conversão, é muito provável que você não vai manter a mesma taxa de conversão. Então, se a gente fizer aqui um exercício, uma conta básica, se você mantiver 2 mil visitas vindo dessa origem de tráfego, dessas origens de tráfego, e as outras 2 mil que você queria dobrar virem dessas origens de tráfego, é muito provável que você não vai manter o 1% de conversão. Por quê? Porque a conversão dessas origens de tráfego, que são uma fonte mais de aquisição, que o cliente ainda nem te conhece, ele vai passar a te conhecer, e aí ele tem que percorrer todo aquele funil até ele estar preparado para comprar de você, essas fontes de tráfego, elas apresentam uma conversão menor. Claro que depende do mercado, depende do branding que sua marca tem no mercado. Se sua marca tiver um branding muito bom, pode ser que você converta sim um número bastante razoável. Mas caso contrário, se a gente for pequena, ninguém te conhecer, essas fontes de tráfego, elas vão ser mais para apresentar você para aquele público, para daí depois, um segundo momento, com outras estratégias, você conseguir fazer a conversão desse público. Então, se você fizer a conta linear, ah, eu tenho 2 mil visitas, fiz 20 vendas, agora eu com 4 mil visitas farei 40 vendas, vai depender se as fontes de tráfego que você está trazendo convertem daquela mesma forma. E se você usar mais ou menos essa estratégia, é provável que você não consiga converter os 1%, é muito provável que você vai converter bem menos do que 1%, e aí você vai ter que reestruturar a sua estratégia, reestruturar a maneira como você vai divulgar, e redefinir também as suas metas, tanto de tráfego, quanto de conversão para a sua loja virtual. Então, eu coloquei aqui nessa aula, para você tomar cuidado com essa conta, que a gente fala conta de padaria, né, que a gente toma 1 mais 1 é igual a 2, então, se eu seguir essa lógica, eu vou conseguir aumentar linearmente as minhas vendas, de acordo com mais pessoas entrando no meu site. Então, você tem que tomar esse cuidado. Claro que aqui eu não abordei também a questão de recompra, né, clientes que você já tem, e esses clientes, eles podem recomprar de você, tem que considerar essa fonte. E os outros ingredientes a serem considerados nessa análise, para que ela fique uma análise mais profunda, e uma análise mais realista. O que eu quis mostrar aqui nessa aula, é para você tomar muito cuidado da forma como você está calculando a sua taxa de conversão, e em cima disso, projetando a sua meta de vendas, porque nem sempre isso, na verdade, não é nem sempre, na maioria dos casos, isso não vai ser linear, não vai ser projetado dessa forma tão aritmética, né, onde você soma 1 mais 1 e já vai dar aquele resultado. Então, a lição de caso é você analisar quais as fontes de tráfego que você tem hoje, e a conversão de cada fonte de tráfego, para daí sim, você conseguir fazer uma projeção pé no chão, e a projeção que vai te dar um resultado mais realista para o crescimento, para o aumento de vendas na sua loja virtual. É isso aí, eu queria que você deixasse comentário aqui embaixo, se você estava levando em consideração a sua taxa de conversão, fazendo o cálculo só da maneira como a gente colocou no começo da aula, ou se você já leva em consideração esse cenário que a gente abordou aqui, de conversões, de taxas diferentes para cada origem de tráfego. Deixa o seu comentário aqui para compartilhar com a gente, né, qual está sendo a sua experiência, e dessa maneira ajudar outras pessoas a melhorar os resultados nas lojas virtuais delas, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima aula.